Galera, na moral, eu quero fazer um exercício com vocês aqui, porque cresceu tanto essa história de Palbuena no Flamengo, zagueiro paraguaio, 29 anos, jogador do Weston e titular da seleção do Paraguai também, ao lado do Gustavo Gomes, o Alonso está jogando na lateral esquerda, na seleção dirigida pelo Beriço, um bom jogador, o Palbuena, sem dúvida alguma. Agora, eu peço a você, acho que ninguém precisa ser empresário, ou dono de estabelecimento, pode ser uma empresa grande, um posto de gasolina, uma banca de jornal, uma empresa caseira, acho que mesmo uma pessoa que toca o orçamento da casa, da casa Unibora, eu quero fazer um exercício com você aqui. O Flamengo, como qualquer empresa, tinha lá um orçamento para 2020. Esse orçamento sofreu um baque de cerca de 200 milhões de reais, informação trazida pelo Rodrigo Matos, num post no blog dele, publicado na última sexta-feira. Ele teve, isso todo mundo sabe o porquê, dessa queda num ano completamente atípico. Perda de receita, programa de sócio-torcedor, direitos de televisão, público no estádio, venda de engrenagem, uma série de coisas, né? Renegociação de patrocínio, uma série de coisas, tá? Então já houve um baque. Depois disso, aí o clube até contava com uma pequena volta do público no final do ano, que não vai acontecer. E depois disso ainda teve a eliminação precoce na Copa do Brasil, que custou 7 milhões, no mínimo, de reais ao Flamengo. Teve a demissão do Dome, que vai custar ao Flamengo. Isso vai ter que ser pago no momento aí, uma hora aí isso vai ter que ser pago. Custou ao Flamengo cerca de 12 milhões de reais. Ou seja, você tem quase 20 milhões de reais só nessa brincadeira aí, tá? Vamos fazer na conta. Então você já tem aqui uma perda dramática de orçamento, de receita, por conta do mundo em que vivemos em 2020, e ainda tem esses percalços, tá? A meta do Flamengo é chegar à semifinal da Libertadores da América, tá? Isso no orçamento, está orçado lá. E a classificação sobre o Racing vale 6 milhões e depois mais 7 milhões, né? Uma classificação futura à semifinal. Então você tem mais de 15 milhões de reais aí em disputa. Isso chegar à semifinal. Isso pra tentar atenuar um pouco aí a questão do orçamento. Já muito prejudicar, né? Vamos lá. No meio disso tudo, o Flamengo tenta fazer uma engenharia financeira. Tá na batalha, tem menos de dois meses pra resolver a questão do Pedro. A Fiorentina não vai aceitar um parcelamento a perder de vista, não. Já se pronunciou sobre isso. O Flamengo tem mais de 10 milhões de euros pra pagar a Fiorentina. Você acha o Pedro Pedro, que é um jogador já testado e aprovado no Flamengo, que tem 23 anos de idade, né? Ou seja, é um jogador que, até pelas convocações da seleção brasileira, pode render uma vida futura aí pro Flamengo e um consequente lucro até. Embora não tenha absolutamente nada de Real Madrid, estão garantindo isso a você, tá? Se tiver lá na frente, neste momento não existe absolutamente nada em relação a Pedro no Real Madrid. Até porque é um jogador que já teve oportunidade no futebol europeu e não foi aprovado. Na Fiorentina, um clube com pretensões esportivas, esportivais, muito inferiores às do Real Madrid. Então, continuemos pensando aqui. Aí, de uma hora pra outra, alguém resolve dizer que o Flamengo está interessado em Balbuena. Honestamente, gente, e aí eu, até, às vezes acontece isso, né? O camarada, tô falando como jornalista que sou e conhecendo aí o mercado, e que é jornalista e está também assistindo esse vídeo, pode corroborar o que eu tô falando aqui, não tem problema nenhum em falar sobre isso. Muitas vezes o camarada vai apurar e fala com um empresário. O empresário fala, ó, tem uma proposta de lugar tal e o cara vai e publica. Sem checar com o clube, né? Escuta, tem isso. Muitas vezes é um empresário querendo valorizar o jogador. Uma vez chegou pra mim uma informação de que o Roger Guedes, não foi nem o empresário que me falou, que me passou, foi, ó, o Roger Guedes quer vir pro Flamengo. Quer vir. Eu quero um monte de coisa também. Mas a maioria das coisas que eu quero, às vezes eu não vou conseguir, né? E aí eu falei, ó, peraí. Aí depois me ligaram, não, ó, tá encaminhado. Eu fui checar a informação, não tinha absolutamente nada, né? E o Roger Guedes não veio pro Flamengo de fato. Isso foi no início, isso foi no final do ano passado. Então, assim, não adianta só você pegar o posicionamento do empresário, do jogador, que às vezes quer valorizar o passo do jogador, né? Tá de olho numa renovação de contrato e começa a soltar essas histórias aí. Ainda mais, ainda se houver uma conversa incipiente ali, inicial com o clube, ele já começa a, né, fazer propaganda, barulho em cima disso, isso é relativamente comum. Aí, existe esse tipo de caso. Existe o tipo de caso, sim, que o camarada fala, não, peraí, deixa eu soltar aqui que o Balbuena pode vir pro Flamengo. E, honestamente, cara, eu nem dei trela pra essa história e eu fiz a live ontem e o pessoal me perguntando, mas assim, e o Balbuena, e o Balbuena? Voltemos ao nosso raciocínio aqui. O Balbuena tem 29 anos de idade, de acordo com o Transfer Market, com valor de mercado de 8 milhões de euros. O camarada é titular do West Ham, um clube que está na oitava posição no campeonato inglês. O camarada é titular desse time. Até me surpreende, né, um time treinado pelo David Moyes, está na oitava colocação, achei antes de o campeonato inglês começar que o West Ham brigaria contra o rebaixamento. Ainda não afasto essa possibilidade. É um técnico, na minha opinião, ruim, fraco, o David Moyes, que tem uma passagem nada saudosa pelo Manchester United, inclusive. Mas, enfim, o time está melhor do que se imaginava, né? Vai jogar com o Aston Villa na próxima segunda-feira. Você acha mesmo que o West Ham vai chegar e falar, Flamengo, pega aí, sem pagar o valor. Esse é o valor do Transfer Market, né? De avaliação de mercado, fora a comissão de empresários. Vocês acham mesmo? Peraí, agora vamos pensar. E todos são inteligentes aqui, né? Que acompanham esse canal. Vejo que, pelos comentários que o pessoal faz, aqui nos vídeos, nas lives, a galera escala escida. Vocês acham mesmo que se o Flamengo tivesse oito dinheiros na mão agora, o Flamengo ia usar para contratar o Balbuena? O Flamengo está se virando para tentar contratar o Pedro, que é a contratação certa a ser feita, tanto no aspecto esportivo como no aspecto econômico, financeiro, até visando, quem sabe, até uma venda no futuro. O Flamengo precisa fazer caixa. Todos os clubes do futebol do mundo precisam fazer caixa. Não é um problema no futebol brasileiro só, é um problema em menor escala em todos os clubes de futebol do mundo. Vocês acham mesmo que ele direcionaria esse dinheiro para trazer os jogadores de 29 anos que estão no futebol inglês e que o camarada que está no futebol inglês, jogando na liga mais competitiva de futebol mundial, ganhando em libras? A Libra está cotada ali na casa de R$7,10, alguma coisa nessa linha? Você acha mesmo? O cara falar que eu largaria tudo, Londres, morando em Londres, para vir jogar no Flamengo, por maior que seja o Flamengo, pelo apelo que tem ao Flamengo, o Flamengo esportivamente é um clube maior do que o West Ham, é óbvio, mas... Não, gente. Tem certas coisas que a gente pergunta para algumas pessoas que a gente conhece por obrigação. E chega até a ser meio... O tipo de resposta, quando vem nesse caso, é até meio... Então é uma coisa muito legal. Então, assim, tem fake news na história, não caiam nessa. Tem muita utilização do verbo monitora, monitorar, ou o uso do pode, né? Fulano pode jogar no Flamengo. Eu posso qualquer coisa, gente. Eu jogo lá, se eu jogar, eu não jogo. Mas se eu jogasse na Mega Sena toda semana, eu posso ganhar na Mega Sena, porque eu estou jogando lá. Isso não significa que eu esteja perto de ganhar. Sabe, se eu corro no parque, eu posso me tornar um dia um corredor profissional? Posso, a chance é mínima, mas existe. Estou treinando para isso, né? Então, vamos tomar cuidado com muitas coisas que são... A rede social traz muita coisa legal, mas a gente começa a ler algumas coisas, e comentários até surgindo em cima de coisas que não existem, e isso vai crescendo, crescendo, até o momento que alguém chega e fala, pelo amor de Deus, e aí eu feito um desmentido público, que nesse caso nem cabe, para ser bem honesto. Então, cuidado com fake news. Entenda uma coisa, se o Flamengo conseguir fazer uma grande contratação, na virada do ano, será Pedro, se conseguir. Há ainda até a questão da renovação do contrato do Diego Alves no meio disso tudo. Então, é só ligar lá com o Cré. Tá, gente? E vocês são inteligentes, espero que vocês façam discernimento até de com quem se informar. Isso é muito importante. Tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima.